Está marcada para esta sexta-feira, às sete da noite, na Catedral de Santana em Caicó, a ordenação episcopal do Mons. Alcivanta Deus Gomes de Araújo, que foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese da Paraíba pelo Papa Francisco, no último dia 8 de outubro. O padre Cláudio Dantas, da paróquia de Santana, ressaltou o significado da ordenação do novo bispo para a Igreja Católica. Com grande alegria, a nossa diocese de Caicó recebeu a notícia da nomeação do Mons. Alcivanta como bispo auxiliar da Paraíba. Então, hoje acontece na Catedral de Santana, às 19h, a solenidade no qual vai ser sagrado bispo para a Igreja. Então, é o segundo filho da nossa diocese. O primeiro foi Dom Lucena, que hoje está na diocese de Nazaré da Mata, no Pernambuco. E agora, Alcivanta. Então, é com grande alegria que o nosso clero acolheu esta notícia. Também, na noite de hoje, vários outros sacerdotes da nossa diocese. Toda a nossa diocese vai estar unida em oração e presente na Catedral de Santana. Bem como o clero de outras dioceses. E também da Paraíba, onde ele vai exercer o seu ministério. Agora, como bispo, a gente reza para que seja um ministério fecundo. O Monsenhor Alcivanta está com a alegria de assumir o ministério e convidou os fiéis para a sua ordenação. Quero convidar todo o povo de Deus para vir comigo, rezar neste dia, para que, assim, eu possa ser um pastor conforme um coração do bom pastor. Que Deus possa, assim, nos abençoar abundantemente. E que, assim, eu possa servir a igreja de Deus, que está na Paraíba, com zelo, com dedicação, com amor. É importante que todos nós rezemos para que, assim, cada vez mais, o Evangelho seja anunciado até os confins da terra. Conto com a sua presença, Deus os abençoe, Deus abençoe a vossa família.